Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente falou sobre a criação de um fundo para apoiar a recuperação ambiental e econômica de Mariana, em Minas Gerais. Em 2015, uma barragem da mineradora Samarco rompeu na cidade. A ideia é trazer um fundo empreendedor, um fundo Rio Doce empreendedor. É um fundo que seria tocado pelo BNDES para desenvolver uma nova economia verde na região. Esse fundo transformaria a região, que começa em Mariana e termina no Espírito Santo, onde você poderia estar utilizando, por exemplo, a água de reuso da própria Samarco, que chega no porto, para transformar isso em hidrogênio verde. Essa água em hidrogênio verde, que a água é a matéria-prima para a produção de hidrogênio. Várias atividades poderão ser desenvolvidas. Com um fundo empreendedor, com juros praticamente zero e com prazo de carência muito maior do que o mercado, nós faremos com que essa região que foi atingida se transforme na região mais empreendedora de projetos verdes no Brasil.